O mês de maio é marcado pela conscientização sobre o combate à LGBTfobia. Por mais que houveram avanços contra a discriminação ao longo dos últimos anos, a sociedade ainda é marcada por preconceito e discriminação contra a diversidade de gênero e orientação sexual. E o ambiente de trabalho também pode se tornar propício para este crime. A reportagem é do Emerson William. O Maurício é homossexual e afirma ter muito orgulho da pessoa que é. Ele conta que cresceu aprendendo a ser uma pessoa que respeita os outros, assim como merece ser respeitado. Apesar disso, o caminho que trilhou nem sempre foi fácil. Mesmo assim, ele não deixou se abalar. Na escola, com certeza, na adolescência, eu nunca esqueço. Tipo assim, eu não sei se era na maldade, porque todo mundo é muito criança, né? Então, assim, nossa, olha como ele fala, a voz fina. Olha o jeito que ele se veste. Olha o jeito que ele se comporta, como ele anda. Viadinho, viadinho, não sei o quê. Eu acho que qualquer outra pessoa homossexual sofreu isso na escola. Eu acho que até hoje, né? Pessoas, hoje em dia, sofrem com isso. Mas isso eu, sim, sofri na escola. Na época do ensino médio, se eu não me engano. Ensino fundamental é o ensino médio. Mas, assim, eu nunca deixei isso me abalar. Entendeu? Nunca. Porque eu sabia que, tipo assim, são pessoas que não sabiam o que falar, queriam sempre ter o ego maior e querer, tipo, ofender o próximo. Até que as meninas ofendiam as meninas, comigo, com qualquer outra pessoa, que eu tinha amigos também que eram na época, entendeu? Que são. A família de Maurício sempre o apoiou, o que ele considera um privilégio. Mas, nas ruas, a situação ainda continua sendo diferente da aceitação que ele encontra em casa. A homofobia perseguiu Maurício desde a escola até o ambiente de trabalho. Isso a gente nunca esquece. Desde a minha adolescência, que eu recebia telefonemas, xingando, ofendendo eu, ofendendo a minha mãe. Não trabalho, as pessoas olhando torto. Tipo assim, não chegava a me xingar, me expor. Porque, tipo assim, você vê hoje em dia nas redes sociais, em televisão, tipo assim, são pessoas que são, tipo assim, até machucadas, né? Tipo, se a pessoa bate. Então, tipo, isso comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas você sente que sempre tem um olhar torto. Às vezes você está na rua fazendo alguma coisa, você sai para comer, tomar um drink. E as pessoas sempre te olham torto. Se você está acompanhado, se você não está, o jeito de se vestir, o jeito de falar. Então, eu acho que isso, hoje em dia, não acabou ainda. Mas tem muito a melhorar. Isso, eu acho que parte do próximo, né? A saber respeitar o outro. Não só ele, como os amigos, também já foram vítimas de homofobia. Seja ela por injúria, discriminação e até mesmo casos em que houveram agressões. Essas ocorrências acabam ficando silenciadas. Seja pela vítima não reconhecer que está sendo prejudicada, pelo medo de exposição ou de incompreensão das autoridades. A homofobia só foi reconhecida e equiparada como crime de injúria ou discriminação em 2019. Mas já fez muitas vítimas em casa, nas ruas, nas escolas e nos ambientes de trabalho. O levantamento da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul aponta que foram cometidos cinco crimes de injúria ou práticas discriminatórias contra pessoas LGBTQIA+, só nos quatro primeiros meses do ano de 2024, em Três Lagoas. O número já ultrapassa metade dos crimes cometidos no ano passado, que chegou a ter sete casos registrados. Duas pessoas que se declaram LGBTQIA+, foram vítimas de agressão neste ano no município, enquanto cinco foram agredidas durante o ano de 2023. Os números podem estar subnotificados, como aponta o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que avalia uma inconsistência nas análises de dados divulgados pelos estados. O ambiente de trabalho é um dos mais propícios à propagação destas violências, que podem passar por despercebidas. De acordo com o Auditor Fiscal da Superintendência Regional do Trabalho, Douglas Santos, o tema ainda precisa de mais debates. É preciso que se promovam políticas públicas para que seja difundida essa necessidade de se aumentar o debate, de serem feitas ações de conscientização, de sensibilização, que tenha, por fim, diminuir essa barreira atitudinal, que é a barreira que as próprias pessoas impõem a inclusão de um determinado público no ambiente de trabalho e em outros ambientes também. Isso, com certeza, facilitaria bastante a diversidade nos ambientes de nossa sociedade e também no mercado de trabalho. O Auditor também destaca que o preconceito faz com que pessoas LGBTQIA+, fiquem mais vulneráveis a piores condições de trabalho. Geralmente, a pessoa que sofre esse tipo de discriminação no ambiente de trabalho, ela é alvo de assédio moral, né, que aquelas brincadeiras, às vezes, que os colegas de trabalho fazem, aquelas piadinhas, tem mais dificuldade de se promover na carreira dentro da empresa e o que acaba repercutindo em uma menor remuneração. Elas têm uma maior dificuldade de serem promovidas e de galgarem funções de melhor remuneração dentro da empresa. Mecanismos que fortaleçam o combate à discriminação devem ser adotados pelas empresas, como esclarecimentos aos funcionários, atividades que promovam a diversidade cultural e de gênero e canais internos de denúncia, por exemplo. As denúncias também podem ser encaminhadas pelos funcionários aos órgãos superiores. A fiscalização do trabalho atua também com relação à discriminação no geral, né, incluindo de pessoas do público LGBTQIA+. A multa aplicada, quando é verificada essa irregularidade, é de 10 vezes o maior salário pago pela empresa. Então, é identificado o maior salário que a empresa paga para seus empregados e a multa é de 10 vezes esse valor. Além das sanções que a empresa pode sofrer também no âmbito judicial, quanto a danos individuais e também a danos coletivos. O Ministério Público do Trabalho publicou uma cartilha educativa sobre questões sociais que envolvem a comunidade LGBTQIA+, explicando sobre as diferenças entre gênero e sexualidade e esclarecendo preconceitos e os direitos civis desta camada da população. Neste mês de maio, foram entregues 3 mil exemplares a estabelecimentos comerciais e ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, ou IFMS, em Três Lagoas.